Tudo bem com vocês galera? O jogo do God of War 4 pra Playstation do PS4 tá com preço bem legal, link tá aí na descrição, dá uma conferida esse jogo é muito top, é um sucesso gigantesco e cara, a versão original simplesmente incrível, tá com preço muito bom promoção, assim cara, sensacional, um preço extremamente bacana dos melhores preços que eu já vi desse jogo na atualidade eu acho que nem na Black Friday ele tava com um valor bem acessível fica essa dica aí pra quem gosta de jogar, cara, dá uma conferida que eu acho que vale muito, muito a pena vai ser um investimento pequenininho pra um grande sucesso aí um jogo que é animal, uma história muito boa de fato, na minha opinião, vale super a pena vocês conferirem por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal pra vocês poderem dar uma olhada aí, conferir um pouquinho mais, tá bom? deixa seu like, se você já zerou esse jogo, deixa aqui nos comentários a opinião sobre ele mas é uma história simplesmente maravilhosa que na minha opinião vale super a pena um gráfico incrível aí do PS4 o God of War 4 é assim, simplesmente fenomenal, galera muito show de bola mesmo se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha e até a próxima, valeu!